Olá, meus Fromveelers! Estou novamente aqui pra falar de From, mais especificamente sobre a terceira temporada. No caso, o trailer saiu recentemente, já fiz um react onde eu apontei algumas teorias, e nesse react vocês deixaram comentários com as teorias que vocês têm aí baseadas no trailer. Então eu decidi pegar os principais comentários que eu fui vendo aí ao longo dos dias, e selecionei alguns pra gente conversar aqui, pra eu ler as teorias de vocês, pra gente debater um pouco mais sobre visões diferentes, porque eu tenho uma visão, você pode ter outra, Joãozinho e Maria podem ter outra. Então vamos conversar sobre isso nesse vídeo de hoje. E olha, eu separei até bastante teoria, hein? Vamos ver se esse vídeo não vai ficar longo. Mas antes de começar a falar sobre as teorias, deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal pra acompanhar próximos conteúdos de séries de filmes, principalmente sobre From, que retorna no dia 22 de setembro lá nos Estados Unidos, e dia 23 de setembro já tem vídeo aqui no canal, ou até mesmo no dia 22. Não sei, vou tentar fazer o mais rápido possível os vídeos. E, é claro, né, me segue nas redes sociais, porque se vocês quiserem assistir os episódios, né, vai que eu consigo aí ajudar vocês. Mas me segue no Insta, no TikTok e também no Twitter, que nessas redes eu sempre tô ativo e respondo vocês. Então vamos direto ao ponto pra primeira teoria desse vídeo, e essa teoria é referente àquela armadilha que alguém pisou ali durante o trailer, a gente não sabe quem foi. Tem a meia teoria de que pode ter sido o Kenny, algumas pessoas falaram que não, que era a Chrissy, e a nossa amiga Mira acabou comentando que quem já usou a calça dobrada como nessa da cena da armadilha de urso era a Chrissy. E pode ser ela que pisou ali. E ainda falando da Chrissy, a Mira ainda complementou dizendo que talvez quem ela acha que morra durante a temporada seja a namorada da Chrissy. E ainda falando da Chrissy, a Mira comentou que talvez a pessoa que morra durante a temporada seja a Marielle, né, a namorada da Chrissy. Mas não necessariamente a Chrissy morra, né, ela fica só machucada por conta daquela armadilha de urso que ela pisou. E eu concordo. Quando a gente vê o Jade ajudando a pessoa que se machucou, a Chrissy tá ali por causa do chapéuzinho. A gente vê pelo posto da temporada que é o chapéu dela. Então pode ser ela mesmo que machucou o pé na armadilha de urso. E assim, eu não acho que pode ser a Marielle que morra, mas também eu acharia interessante ela morrer até porque ela não aparece em nenhum momento do trailer, gente. Um trailer de quase dois minutos aparece 30 mil pessoas até figurante e não aparece a Marielle. Muito esquisito. Então pode ser que aconteça algo. Pode ser que até mesmo o hospital que a Tabitha foi seja o da Marielle. Pode ser que a ambulância que apareceu durante a temporada seja dela e que aquela policial ou paramédica que apareceu no final do trailer seja uma conhecida. Então assim, tem muitas possibilidades pra acontecer na próxima temporada em relação a Marielle. E eu não acho que eles descartariam ela tão fácil, né? Porque imagina, introduzir a personagem da segunda temporada pra matar na terceira, assim, tão rápido. Eu acho que eles deveriam matar alguma que tivesse ainda na primeira pra gerar um impacto maior. A gente já vai falar sobre essa tal morte da temporada. Calma aí. Agora vamos falar de outra teoria. Essa envolve a Fátima. E o Costa disse assim. Será que a cidade fez a Fátima engravidar só pra fazer ela sofrer com uma decisão difícil? Ela tá com um aspecto de doente, perdendo o dente. Acredito que a cidade quer que ela escolha entre a vida dela ou a da criança. Olha, seria um checkmate bem legal pra essa personagem. E ainda mais pro filho do Boyd, né? Tipo, ver ele olhando pra criança, olhando pra Fátima que ele gosta. Quem que ele escolheria também? É... Sei lá. Seria interessante. Seria até mesmo o Boyd ter que escolher entre a criança ou a Fátima em algum ponto. Aquela cena da tortura, né? Que o Boyd fica gritando, assim, Ah, não, não. Seria interessante. Ah, gente. Ah, gente. Não sei. Não sei. Mas eu fiquei agora pensativo sobre isso. E o que vocês acham? Vocês acham que a teoria dele faz sentido? Da cidade tá fazendo a Fátima escolher entre ela e o bebê? E agora vamos passar pro enredo mais intrigante dessa temporada, na minha visão. Que vai ser o da Tabitha. Que saiu de Fromville. Finalmente alguém saiu de Fromville. E a Tabitha tem muitas possibilidades no mundo exterior. E a gente já começa com a primeira teoria aqui. Do Lou Kelsio que disse a segunda coisa. Tabitha provavelmente encontrou a casa do Victor. Aquele senhor provavelmente é o pai dele. E a irmã dele possivelmente tá viva. Ela quem fazia os desenhos. Inclusive, os que a Tabitha encontra foi a irmã do Victor que desenhou quando saiu daquele mundo. Algo me diz que ambas vão trabalhar juntas pra descobrir onde fica aqui e como tirar eles de lá. Olha, eu gostei muito dessa sua teoria. Faz muito sentido na minha cabeça. E outro comentário que eu corroboro com essa teoria aqui é esse, ó. É, na foto das paredes, acho que realmente é a irmã do Victor. Parece muito. Esse senhor talvez seja o pai ou o pai adotivo quando ela saiu de lá. E não só essa pessoa reparou, como outra pessoa também reparou nas fotos da parede. Onde ela até comenta que a foto da parte de cima parece o Victor com a mãe dele e também a irmã. E essa mesma pessoa trouxe uma teoria muito legal que se conecta muito com a primeira teoria sobre a Tabitha que eu acabei de mencionar. Onde esse seguidor comenta. Eu tava aqui pensando que seria muito interessante se a Tabitha pesquisasse a respeito dos outros moradores. Saber quando desapareceram e o ano. Vai que tem alguém lá que não existe no mundo real. Seria muito legal saber disso. Seria bom ter também uma investigação policial. Quando ela fosse na polícia e falasse os nomes dos moradores, eles confirmassem que os nomes que ela tá dando são de pessoas desaparecidas e começassem a investigar também. Então, gente, imagina. É muita possibilidade de mover na Tabitha fora de Fromville. Não só esse enredo policial pode existir, como ela também pode encontrar a irmã do Victor viva e trabalhar com ela pra encontrar ali uma forma de tirar todo mundo de Fromville. Pode ser que a irmã do Victor esteja internada numa clínica psiquiátrica. Até porque aquele ateliê dela com aqueles desenhos não eram desenhos normais. Eram desenhos que me pareciam algo que alguém faria numa clínica psiquiátrica. Onde ela poderia estar louca, assim, tipo, falando Eu estava numa cidade perdida, meu irmão tá lá ainda. E ninguém, obviamente, ia acreditar nela. Então ela ficasse presa numa clínica. Então seria interessante ver a Tabitha tendo que ir atrás dela pra tirar ela de lá de dentro. E a Tabitha talvez falasse pra polícia sobre esse rolê aí de Fromville e a polícia não acreditasse. Mas aí quando ela começasse a falar os nomes das pessoas, a polícia visse que poderia ser verdade. E aí a policial que talvez possa ter aparecido lá na cena da ambulância, seja uma policial que começasse a investigar. E ela fosse ali a pessoa que falaria Eu encontrei a sua mulher, Jim, a Tabitha tá viva. E, tipo, acabasse um episódio dessa maneira. A gente vai, vamos ser sinceros, eu gostaria dessa forma. Eu sei, parece muito clichê, mas seria legal. Então eu acho que todo esse enredo da Tabitha tem um grande potencial pra caminhar muito bem. E pra ser aquele respiro que a gente tá precisando. Até porque o que a gente vê em Fromville ficou repetitivo já na segunda temporada. Então não tem muito o que eles estenderem de Fromville sem dar ali algumas respostas pra gente. E a Tabitha muito provavelmente vai ser a personagem que vai encontrar respostas no mundo real que vai correr atrás pra tirar o pessoal que ela gosta de lá de Fromville. Então é um enredo que vai movimentar muito a trama. E eu estou imaginando que essa temporada vai ser épica em muitos sentidos. Porque a possibilidade de tudo que a Tabitha encontrar ser algo que vai esclarecer algumas coisas já pra gente vai ser tudo pra mim. Porque eu quero respostas. Pelo menos algumas. Não todas, mas pelo menos algumas. Eu acho que a série tem que acabar na quarta temporada pra ser bem realista pra vocês. Pra encerrar com chave de ouro, sabe? Não se estender tanto. E colocar mistérios ali meio loucos, não. Ou começar a entregar já respostas e terminar numa quinta ali com a resolução final. E agora há pouco eu acabei de mencionar da ambulância, da paramédica. O que pode acontecer em relação disso. E tem uma teoria sobre isso. O Bruno comentou assim. Pelo que eu entendi, as mortes foram do pessoal que chegou lá na ambulância. Tem uma mulher apontando uma arma pra uma criatura. Ela deve ser uma paramédica policial ou algo assim. Também imagino que seja isso. E aí ele falou, pra mim quem roda, no caso quem morre, são a mãe do Kenny, o Randall e as pessoas que chegaram na ambulância. E olha, eu já deixo claro que eu aposto muito na morte do Randall. Eu quero muito que essa temporada traga mais mortes. Não fique naquela lenga-lenga de não matar personagem, não. Quero morte de personagem. Assim como foi na cena do ônibus no começo da temporada anterior, né? E eu já trago a teoria do Ricardo pra complementar o que eu disse. Que no caso ele disse assim, ó. Quem morreu foi uma mulher. Dá pra ouvir o grito de uma mulher gritando, agonizando, sendo torturada na frente do bode no teaser. E o bode tá com a mesma roupa. Então pode ser a Julie ou a Sarah. Eu acho que a Sarah não morre agora. Porque ainda assim eu sinto que ela é uma personagem importante. Mas eu acho que a Julie pode ou se machucar, ou realmente ir de arrasta. Porque ela é uma personagem que a gente doeria muito na Tabitha se a filha dela morresse, obviamente, né? Então eu gostaria de ver um impacto assim. Mas eu também não gostaria. Não sei, eu não gostaria nem que a Sarah nem a Julie morresse. Mas se for pra escolher uma, eu acho que a Julie ia ser mais interessante. Porque o Jim ia ficar puto, o Ethan ia ficar triste, a Tabitha não ia saber quando ela descobrisse. Ela ia, sei lá, chorar muito. Outra teoria também aponta que a mãe do Kenny vai ser morta porque ele quebra o rádio, o Jade também é apegado a ela. Então ela também trouxe pontos interessantes do porquê ela acha que a Srta. Tatiana vai morrer. E a Sabrina também trouxe o ponto de que pode ser a Srta. Tatiana que morreu. Porque ela disse que o Ethan e o Jim estão sentados na primeira fileira. Normalmente os familiares sentam na primeira fileira. Então muito provavelmente o Kenny também tá ali sentado. É que a gente não consegue ver. Mas agora vamos teorizar como a mãe do Kenny vai morrer, né? Todo mundo já tá teorizando que ela vai. Então eu vou pôr a mão no fogo por vocês, hein? Pra acreditar nessa teoria. Eu acho que é uma teoria muito válida. Eu mesmo gostaria de ter pensado já na mãe do Kenny, né? Eu até mencionei ela, na verdade, no vídeo anterior. Mas eu não coloquei tanto foco nela. Porque eu acho que ela era uma personagem tão relevante pra morrer. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando... Não, se ela morrer vai gerar um impacto. Porque os personagens gostam dela. Mas ao mesmo tempo a gente não se importa muito com ela, né? Porque ela não é uma personagem tão relevante. Mas pra dentro da série, né? Pros personagens da série, ela é. Faz muito sentido ela morrer. E a Alice comentou a seguinte coisa. Acho que é a mãe do Kenny que morre. Porque se você reparar, a velhinha entra na casa que a Julie e o Ethan estavam. Lembra que eles moravam com ela e o Kenny depois da casa deles da Bá? E a gente consegue ver que o Ethan tá no funeral. E apesar da Julie não tá, acho que a Sarah salva ela por causa da cena que aparece. E sim! Sabe o que eu pensei? Como é que vai ser a cena? A velhinha vai entrar ali na casa. O Ethan e a Julie vão sair pela porta dos fundos e vão correr. Mas a gente percebe que provavelmente o Ethan vai falar Ai, a senhorita Tia não tá lá dentro. E a Julie tente voltar, mas ai a Sarah pega pelo braço dela e fala Não, não vai voltar. E ai elas saem correndo. E talvez se escondam. Ou a Julie realmente solta do braço da Sarah e vai ajudar a senhorita Tia. E quando ela chega, a gente vê a cena que ela olha e grita ali vendo o corpo da senhorita Tia, sei lá, todo cortado. E ela morta, algo do tipo. Mas, isso me faz pensar que a senhorita Tia vai morrer na casa, nessa cena do ataque que a velhinha entra. E essa cena da velhinha entrando na casa se conecta com essa teoria do Tim. Que tá dizendo que as pedras podem parar de funcionar, fazendo com que os monstros consigam entrar nas casas. Então eles podem ser pregos de surpresa e isso vai ocasionar no massacre, que vai ser a morte da senhorita Tia. Depois eu volto nesse comentário pra gente comentar sobre a ambulância novamente. Mas eu sinto que a morte da senhorita Tia possa acontecer nessa cena. O Randall também pode morrer em algum ponto, tá? Interessante ver ataques acontecendo durante a temporada. Eu como estava com saudade de cenas mais de perseguição aí em Tron. Parece que essa temporada vai entregar bastante isso. Porém, a cena do Boyd ensanguentado e da pessoa do sapato branco não é a senhorita Tia. Eu acho que não. Porque, gente, se a senhorita Tia for capturada dentro da casa, por que ela estaria naquele celeiro onde o Boyd foi colocado de refém? E os sorrisinhos fizeram ele escolher entre algo. Tipo assim, na minha cabeça, não faz sentido. Mas a gente também viu um frame da senhorita Tia correndo ali pela rua, né? E sei lá, será que ela foi capturada nesse momento? A Julie conseguiu salvar ela da casa, mas aí quando ela chegou do lado de fora, ela foi capturada? Fiquei pensativo sobre esse momento. Mas minhas teorias de morte até então pra essa temporada são o Randall, a mãe do Kenny, e também talvez a Julie, e as pessoas da ambulância, quem sabe? Mas, geralmente, novas temporadas adicionam novos personagens pra história caminhar, pra ter novas histórias pra serem desenroladas. E talvez os personagens novos sejam esses da ambulância. E aqui a gente volta pro comentário do Tim, onde ele fala que tem um frame de uma mulher com roupa de hospital no minuto 2 e 2 do trailer, perto da ambulância. Será que é a motorista? Talvez, porque a policial ali que tá segurando a arma não tem muito a ver com a ambulância. Talvez alguma coisa aconteceu, ela tava atrás da ambulância, ajudando ali a socorrer alguém, e talvez se alguém estivesse lá dentro ainda da ambulância, não sei. Mas, eu acho que vai ter mais gente de paramédicos aí dessa ambulância. E talvez esses paramédicos podam se conectar com a Marielle, por isso que ela não apareceu, porque ela pode ser um pouco importante nessa terceira. E pra acabar, só preciso mencionar o comentário do Alex, que fala Eu acho que a teoria das falhas está correta mesmo. E olha, Alex, sinto dizer, mas eu também acho. Olha, aqueles troços que apareceu na floresta, com as cabeças ali, que parece, sei lá, uns corpinhos de mini fadinhas, só me faz pensar nisso, porque aquele recente filme que eu não quero dar spoilers, né, mas quem assistiu vai entender o que eu tô falando, fez exatamente a mesma coisa, com fadas. E quando teve a resolução das fadas, eu fiquei, como assim? Era fadas? Tipo assim, se fosse uma resolução mais bem trabalhada, eu pensaria, ah, legal. Mas não, foi uma coisa tão entregue na nossa mão, de uma forma tão, sei lá, sei lá, não tão desenvolvida, que foi um pouco chato a resolução. Não curti muito o que eu vi. Mas, enfim, né, eu acho que podem ser fadas. Eu ficaria um pouco decepcionado, dependendo da forma com que eles fizerem, pode até funcionar. Mas, pelo caminhar da carruagem, eu acho que desagradaria muita gente se fossem fadas. Não sei, né, vamos aguardar, mas eu também tô sentindo que a teoria das fadas faz sentido. Ai, ai, não queria sentir isso, mas eu sei. Mas me contem aí, o que vocês acham que tá rolando em Throne? Será que são fadas? Será que não? Gostaram das teorias? Acham que a senhorita Chan vai morrer mesmo? Mamãezinha do quem? Coloca tudo nos comentários, deixa o like, é muito importante. E comentem mais teorias aí, gente. Vamos comentar teorias, que eu quero ler mais teorias, quero discutir mais sobre Throne. Vai ter muito vídeo de Throne nesse canal. Se você depender de mim, eu vou fazer 30 vídeos por dia de Throne, porque eu amo falar dessa série com vocês. A gente é doido aqui, ó, da mesma maneira de criar teorias e ficar maluco com essa série. E é isso que torna ela tão legal. Coloca tudo lá nos comentários, me segue com mais conteúdos, clica no coração. E me segue nas redes sociais pra não perder nenhum conteúdo sobre Throne e sobre outras séries e filmes. Eu fico por aqui. Beijo e tchau.